Fala pessoal, vamos acompanhar as declarações do Verdun, Reifizic e Esquiva Falcão sobre Kleber Bambam, Gorgonoid e muito mais, confira! O próximo, Bela, Bambam! E aí, veio falar um monte de coisa comigo, eu falei um monte de coisa, ele me bloqueou, pegou, levou pro coração, me bloqueou, tudinho. Levou pro coração, levou pro coração, e ele acha que eu fico vendo a vida dele, por mim que ele faça o que ele quiser, sabe que eu vou preocupado com isso? Eu vou preocupar com a minha família, com a minha luta, e aí ele me bloqueou achando, ah, eu bloqueei pra ele não ver mais a minha história, tá doido? E aí, é um pute cachorro, um pute cachorro, e mereceu os 36 segundos que ele levou, e ele falou, ah, ganhei 10 milhões, tudo é mentira, tudo é mentira. Nossa, mas é óbvio que... Onde ganhou 10 milhões? Ele ganhou quanto, assim? Eu vou te falar, assim, ó, do evento... Não, não, do evento eu sei que eles não pagam com isso. É que assim, ele falou que foi patrocinado até pela Nike, Zonso. Mas isso é verdade? Claro que não, Zonso, porque a Nike conhece Bambam, Zonso, Nike vai patrocinar Bambam, da onde, Zonso? Nossa, não existe isso. Então, eu vou te falar, assim, a minha visão, assim, ó, eu vou te falar, velho, como 500 mil, e olha lá. E é uma coisa... Esse é o topo que você tá jogando lá em cima. É, 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 na cabeça dele, todo mundo aumenta um pouquinho, ah, ganha então sei quanto, mas aí não é um pouquinho, né? É, é, mas ele aumentou muito, primeiro ele falou 5 milhões, depois você falou 10 milhões. É, não, o senhor vai matar, eu vi. Ele não sabe nem mentir, Zonso, não sabe nem mentir. Eu acreditei, em partes, assim, não, 10 milhões, né, que cada hora subia mais o valor, mas eu acreditei que ele ganhou um bom dinheiro, porque, cara, uma coisa a gente tem que reconhecer. Mas quanto é que é o bom dinheiro pra ti? Hã? Quanto é que é o bom dinheiro pra ti? Ah, não, eu chutaria uns 2 milhões, assim. Ah, não, eu não. Quem é que tu acha que vai dar 2 milhões, 1 milhão ou 2 milhões pra uma luta que realmente foi muito bem vista, mas que marca vai dar um patrocínio desse? É muito difícil dos nossos. Não é bem assim 1 milhão, 2 milhões? Não, eu pensei isso. Eu sou, então vai quebrar o mesmo que você. Eu sou um cara que eu não tenho noção da proporção que atinge isso, o quanto isso monetiza, entendeu? Então eu falei, pô, a minha avó queria ver a luta do Popó com o Bambam, cara, minha avó. E eu não tô nem usando uma maneira de expressão, ela queria assistir, entendeu? Então o país parou pra querer ver eles saírem na porrada. Sim. Então eu imaginei. Ele promoveu mesmo. A proporção que tomou. Ele promoveu, pô. Mas depois a gente veio, né? Então, essa é a parte que eu achei que daria pra ter melhorado um pouco, né? Vendeu muito bem a luta. Então o Bambam, eu conheço ele já, acho que uns 6, 7 anos, né? Que eu conheço ele. Então o marketing, ele fez bem feito. Muito bem. Ele fez um negócio que eu não faria, cara. Eu já, inclusive, falei com o Mamá uma vez, que eu falei, beleza, cara. A gente faz o Threshold. Eu vendo, mas eu não vou me jogar na fogueira pra vender uma luta e, tipo, virar o vilão do Brasil e todo mundo querer me ver apanhar por causa de uma luta e aí ficar com a minha imagem ferrada e todo mundo querer que eu tome um pau e não gosta de mim, entendeu? Ele assumiu o papel de vilão, né? Ele falou, beleza, foda-se o que os outros vão pensar. Eu vou promover a luta e fez isso a qualquer custo. E chegou na massa, né? E o mais engraçado é que ele falava, rapaz, respeita a minha história. Fui campeão do primeiro Big Brother. Mas lembrando que ele foi depois e perdeu, tá ligado? É igual você de Clos... Ele foi de novo, eu acho que em 2013 ele foi chamar de novo. Ele voltou, ele voltou. Ele voltou e perdeu, entendeu? É que ele não tinha treinado bem, pô. É. É um cú de cachorro. Eu vou te falar assim, eu acho também assim que se ele fica de frente e apanha que nem homem de verdade, apanhou, tomou, tomou nocautão, mas ficou de frente e fez tudo o que ele falou e eu ia ser, ô, Bumar, parabéns. Parabéns, você foi homem, entendeu? Você foi homem pra aguentar, claro, o que falou e tal. Fez um fiasco, na real foi fiasco depois. Foi, foi. Ele não pode querer se promover pra uma luta nova agora que ninguém vai querer assistir. Ninguém mais. Agora consegue mais. Ele não tem condições, a gente viu que ele não tem. assim, ele é tão bom aqui, eu tava com o Nando, Nando Garcia, que é um especialista, né, um neurocientista, agora tava aqui comigo, e ele falou, teve um momento, Verdun, que tu acreditou, que o Bumar falou, eu falei assim, eu acreditei, velho, teve um momento que eu fiquei na dúvida. Que ele pudesse ganhar? Eu cheguei a ficar na dúvida, porque assim, ó, falou tanto que ele pudesse ganhar? Sim. Teve um momento rápido, mas tive, não foi assim. Você acha que ele conseguiu entrar na mente do Popó? Não, zero. Zero, 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 zero. Zero, zero. Só irritar, só deixar ele muito curto, que foi uma cagada grande. Eu achei assim que, como eu te falei, se ele ficasse que nem homem de verdade mesmo, aguentasse as porradas, mas parecia uma bata louco, parecia uma... Mas tu acha que ele se jogou ou ele tropeçou? Não, primeiro, desequilibrou. Desequilibrou porque ele tava tão assustado que quando o soco pegou, ele tomou... O susto era tanto, o apavor era tanto que ele meio que aproveitou pra sair daquele... Sair fora, é. É, mas então ele realmente desequilibrou, mas foi mais pelo pavor que ele caiu a primeira vez. E aí depois tomou dois, três soquinhos de nada, de nada. Claro que é forte, né? Óbvio, mas não pra quem? Mas não pegou assim pra puta, pra sentir, sabe? Daquele jeito. Então eu acho que é cu de cachorro também. Chega a subir no rime. Ele é cagalhão legal. Aí é cagalhão, assim, de... Dá uma apertada nele e ele aperta o caneco, entendeu? Essa parte, espero que ele não pegue mal comigo, eu concordo. Só seu, só seu. Eu acho que ele podia ter feito a luta render um pouco mais, né? Não render mais, mas aguenta de frente, né? Se você lutar com ele, você ganha dele. Será? Não, tenho certeza. Não, não é será. Tenho certeza também. Mas não, aí, porra, se você lutar a pior luta que você acha que lutou, você ganha dele. No primeiro assalto. É verdade. Você já tá bem, tu tá bem na... Eu tô gostando. Tá gostando. Pô, desafia aí agora aí, velho. Não vou nada, cara. Aí, bombão. Mas é amigo ou é um conhecido? É camarada, assim, tem amigos em comum. Porque tem amigo. Amigo que se fala, não, não come no luto. Amigo é uma coisa. Não, amigo é o esquiva, ele é meu colega, assim. Não, aí, bombão. Mas eu gosto dele. Tudo come aqui, ó. É. Curte cachorro. Pronto, aí. Desafiar o cara, o cara não quer aparecer. Tu acha que ele é corajoso de fazer uma luta com esquiva, por exemplo? Não, acho que não. Claro que não. Claro que não. Acho que não, eu não sei. Eu também não sei. Eu tenho certeza. A minha diferença é diferente do Popó. Popó, Popó pega. Eu não pego. Eu vou machucando. Ah, tu ia bater. Vai minando. Se você não tá com Popó, Popó vai lá, meter a mão, passa, vai cair. Eu não. Eu vou machucando você um round, dois, três, quatro. Até você falar assim, ó. Não quero mais. É, entendeu? Então, se eu pegar o bambão, massacrar ele, vai sair todo uma bambita. É a pedrita, pedrita, pedrita. Tá, pedrita. Vamos lá, próximo. Borgonoide. Fala aí, Zé. Cara, pra mim é dos nossos. É um camarada de trabalho. Porque eu achei que, tipo, vinha muito na linha de lutador aí do nada. Ou um cara influenciador que se arriscou aí do nada, bum. Borgonoide. Um cara completamente nada a ver com o negócio, tá ligado? É, pô, pra mim é dos nossos. Conheço ele desde quando eu participava de um podcast, que eu era fixo. Era eu e o Jason. Chamava a Gymcast. Que era um podcast de musculação. Foi o primeiro, assim, do Brasil de musculação. Coisa de oito anos atrás. E ele era um cara que era fã nosso. Era inscrito no canal. Ele assinava mensal lá e tal. E dava a maior força pra gente, né? E eu vi o crescimento do Gorgonoide. Tudo que ele foi construindo. A opinião dele lá de maneira irreverente, né? Que ele tem de ser engraçado, de ser explosivo e tal. É um cara da hora, mano. Já fui com ele pra Ohio quando eu fui competir. Eu, ele e o Cheve. A gente foi competir fisiculturismo. Já tive desentendimentos com ele de estar na mesa, assim, comendo pizza. Daí não lembro direito o que aconteceu. Que acho que ele não entendeu um bagulho. Eu falei, porra, tu é burro pra caralho. Ele falou, como é que é? Você acha que você tá falando com quem? Eu falei, então bora sair na mão, seu cuzão e não sei o que. E a galera separando, assim. Depois ficamos de boa de novo. Aí dormiram junto. Tá, depois a gente fez amor e ficou tranquilo. Mas é, cara. É um cara que, tipo, eu considero... Por exemplo, hoje tem um WhatsApp dele, conversa com ele. Tem, eu troco ideia. Mandei mensagem pra ele ontem no WhatsApp, pô. É um cara que eu converso, assim. Tenho um bom relacionamento. Da minha parte, esse negócio da pizza aí já foi de ano. Já faz tempo, né? Já tá suave. A gente pode até comer uma pizza junto. De novo. É, tamo tranquilo. E é isso, mano. Gosto dele. Ele tá fazendo um bom papel agora no mundo digital, da opinião dele. Ele basicamente pegou um formato que eu e o Jason também já tinha antigamente, que era de ficar opinando. Pegava um vídeo de algo que aconteceu e ia lá e dava a nossa opinião, né? A gente era mais discreto porque a gente não queria tanto pisar em zonas que eram desconfortáveis. Ele já dá realmente a opinião dele. A gente mais comentava e falava uma coisinha ou outra, né? Só que aí a gente largou porque eu falei, cara, eu não quero ser o cara que fica comentando da vida dos outros. Eu quero ser o cara comentado. Eu quero, sei lá, focar no fisiculturismo na época que foi o que eu fiz. Hoje tô fazendo esse negócio de luta. Tô sempre pensando em alguma coisa pra tá aparecendo. Tu tem teu canal? Não tenho, cara. Eu abandonei. Eu cheguei a parar em 80 mil inscritos. Muito monte. É bastante, né? E é desde 2013, cara. A gente tá mal acostumado hoje com 80 mil pessoas seguindo num canal. É bastante. É bastante. Aí eu foquei mais no meu Instagram, né? E fui crescendo nele. E ele é legal, cara. Eu gosto dele pra caramba, assim. Eu acho que ele faz um bom trabalho. É um dos poucos canais hoje que eu acompanho, assim. Que eu falo, mano, deixa eu ver o que esse moleque tá falando isso daqui. Porque ele é engraçado. Ele fala e foda-se. Depois, se ele tiver que tomar um processo ou se foder por causa disso, vai acontecer. Mas ele já falou, entendeu? Então eu acho engraçado. Acho legal. E tu dos nossos? Nem conheço, velho. Não conheço, né? Não conhece, né? Não, não conheço. Ah, do nosso também. Se o rei tá com ele, eu não conheço. Não, eu não conheço. Desculpa, eu não conheço. Eu queria também... Acabou, né? Acabou. Foi o último dos nossos. Gostou, gostou da brincadeira. É legal, né? É legal. É legal.